É já este sábado, no dia 17 de setembro, pelas 22 horas, que o palco da Feira de São Mateus dará lugar à grandiosa passerela de Viseu Fashion. Um evento cheio de glamour com o estilista convidado Miguel Vieira, apresentadora Diamantina Rodrigues e momentos musicais com os fingertips. Um desfile que promove a moda portuguesa aliada à sustentabilidade. Não se esqueçam, a Feira de São Mateus está na moda!